Pessoal, ontem foi realizado o Enem aqui no Brasil todo. O Enem é a prova aí pra entrar na faculdade. E funcionou tudo bem. Infelizmente, parece que o pessoal que tentou sabotar o Enem não teve sucesso. Vamos entender como é que foi a prova e o que a gente pode tirar de informação disso. Essa notícia foi sugerida por dois políticos em uma moto, Traveco é terceira via, Tony é narcocapitalista e vou comprar o Vasco com meus satoshis. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, a gente mencionou isso ontem, que houve toda aquela confusão dos funcionários do Inep, que o Inep é o instituto que cria a prova do Enem, que faz a prova do Enem. E 37 funcionários pediram demissão, alegando que Bolsonaro estava interferindo na prova, não sei o que lá. E a gente falou no vídeo de ontem, explicando que na verdade eles falaram isso, mas na hora de mostrar onde é que foi que interferiu mesmo, eles falaram, ah, não, mas teve uma vez que ele veio aqui e falou com o ministro que era para usar a revolução ao invés de golpe de 64, não sei o que lá, e o ministro falou que não ia fazer isso, que ia deixar o corpo técnico decidir as questões sem interferência e ponto. E acabou. Ou seja, por que eles pediram demissão então? Não teve interferência nenhuma. O fato de ele ter falado com o ministro lá não fez diferença nenhuma, o ministro não forçou ninguém. E depois a gente explicou também no vídeo que a história toda era questão de verba trabalhista. Esse pessoal queria sabotar o Enem, eles pediram demissão há poucos dias do Enem, justamente para tentar causar um auê, tentar suspender o Enem, tentar cancelar o Enem, alguma coisa assim, causar um mal estar na administração, justamente porque é questão de dinheiro. Felizmente eles perderam essa parada, está mais do que na cara que não teve interferência, até você vendo as questões do Enem, né? O pessoal aqui do Globo fala que não se tocou em golpe militar de 64, que deveria se ter falado em golpe militar de 64. Onde? Espera aí, isso aí o pessoal falou o que quis aqui, a palavra admirável gado novo, eu entendo isso aqui como uma crítica ao pessoal do Lula, e é o pessoal do MBL, fica aquele pessoal que eu não entendo como o pessoal é tão gado de ainda achar que o MBL é uma coisa boa, que o Lula é uma coisa boa, mas enfim, fiquem à vontade, cada um aí tem direito de virar gado de quem quiser, não é mesmo? Então, botaram essa música aqui sobre passividade social, o pessoal teve a trolha de PT durante 16 anos, o PT enfiando a trolha no cu da pessoa, e a pessoa já tatuou, ah, volta Lula, não sei o que lá, posso fazer nada, meu amigo. Gado é gado, né? Então, falaram alguma coisa aqui, teve coisa sobre emancipação da mulher, e não sei o que lá, enfim. Não teve nada sobre o golpe de 64, ou seja, o Globo está inferindo que foi por isso que a pressão do Bolsonaro não teve nenhuma questão sobre o golpe de 64 e coisa e tal, o que a lorosa, porque o próprio ministro falou, o próprio servidor que denunciou falou, olha só, é, não, o Bolsonaro tinha falado isso, mas o ministro falou que a gente tinha liberdade para fazer a prova do jeito que achasse melhor. Ou seja, no final das contas não teve interferência nenhuma, isso daí era só esse pessoal querendo causar confusão, a imprensa, lógico, sempre quer tentar, se puder jogar lixo no Bolsonaro lá, vai jogar. Então, no final das contas, aproveitou essa oportunidade aí para jogar mais um barrinho para ver se essa cola, né? Mas no final das contas, você vai ver, está o esquerdismo de sempre lá, é o que eu falo para o pessoal, às vezes o pessoal me pergunta aqui, não, agora que Bolsonaro ganhou, tem que parar de esquerdar na prova? Não, meu amigo, esquece, não tem jeito, aqui no Brasil, para você concluir o seu ensino, para você concluir a sua faculdade, você tem que ligar o modo esquerdista em várias provas, não tem jeito, né? Quando a prova é mais objetiva, prova de exatas, cálculo 1 e coisa e tal, costuma ter menos preocupação, né? Mas quando a prova é na área de humanas, meu amigo, tem que ligar o modo esquerdista, emulação de esquerdista, eu usei isso minha vida inteira, nunca acreditei em uma lorota de socialismo jurídico, dessas matérias de economia política, essas besteiras, um monte de coisa de marxista, socialista, porra, Durkheim, cara, que idiota que esse cara, só tem coisa merda. Mas fiz redação elogiando Durkheim, não sei o que lá, falando de sociologia, a gente fala, é só palavra, você não precisa acreditar naquilo, só escrever lá e tá bom, não tem problema nenhum. Então, é isso que tem que fazer, na hora de fazer prova desse tipo, tem que fazer, ligar o modo emulador de esquerdista e pronto, é o jeito que dá aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem realmente essa característica que existe, principalmente nas áreas, escolas públicas, né? Mas escolas privadas também, tá? Escolas privadas, é muito raro não ter isso. Mas, principalmente nas escolas públicas, que é 100% disso, o pessoal é esquerdista mesmo, não tem essa. E por mais que você fale, ah, não, mas se falar alguma coisa na redação, a redação estiver coerente, vai aprovar. Eu não arriscaria, tá? Eu esquerdo em redação sempre, não tem essa não. Melhor não arriscar, assim, ah, se você pegar um avaliador que for honesto, pode ser até que ele te dê ponto, mesmo que você tenha falado contra a esquerda, tenha falado contra o socialismo. Mas, sinceramente, eu não apostaria nisso. Eu não vou falar muito do tema da redação, invisibilidade e registro civil, porque deve ter um vídeo no Visão Libertária hoje sobre esse tema. Porque isso aqui é uma coisa altamente libertária, né? Esse negócio de registro civil devia ser proibido. Identidade registrar no governo não pode. Isso é uma agressão ao indivíduo. Países livres não têm esse negócio de obrigação de TRG. Aqui no Brasil é uma loucura isso. Qualquer lugar que você vai, nego, pede RG. Que loucura é essa, cara? Tem que acabar com isso. Não pode ter isso, não. É um absurdo completo. Mas, enfim, é uma coisa interessante. A gente vai falar sobre isso num vídeo lá no Visão Libertária. Então, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas o fato é, teve várias questões aqui com um monte de esquerdismo. Então, pode ficar tranquilo que não teve interferência na prova de nada, né? Caramba, teve até um livro de memórias da Michelle Obama. Entrou aqui nas questões. Olha que beleza, né? E pra terminar o assunto, uma questão que foi feita aqui pela Jocelyn Santos lá na Gazeta do Povo, que é muito relevante. Que é a questão de... Será que tá na hora de a gente acabar com o Enem? Eu acho que sim, viu? Como eu já falei no vídeo anterior, eu acho que é uma besteira. Quanto mais centralizado, pior. Porque, você pode até falar assim, não, mas agora o Bolsonaro ficando mais um mandato lá, aí ele vai conseguir desesquerdizar o Enem, não sei o que lá. É, mas um dia, meu amigo, vai voltar alguém lá em cima que vai fazer merda, vai voltar tudo pra esquerda. Não tem jeito. Esse tipo de coisa. Centralização é sempre socialismo. Então, o ideal é descentralizar. Deixa cada escola fazer sua prova, cada universidade fazer sua prova. É muito melhor, no final das contas. Ah, mas o aluno tem que ficar fazendo um monte de prova, não sei o que lá, dá muito mais trabalho. Já tem que fazer hoje, pô. Na verdade, é essa. Hoje já tem um monte de faculdade aí que cobra prova. E é até bom, porque isso indica que o aluno quer muito entrar pra aquela faculdade. Porque, hoje em dia, o cara, às vezes, faz prova, mesmo sem ter tanta vontade, assim. Faz o Enem no que passar, passou e coisa e tal. Tendo prova em cada faculdade, o cara tem que demonstrar interesse, quer mesmo aquela faculdade, pra fazer a prova. Eu acho muito melhor, no final das contas, a opção é muito mais clara nesse caso. E você evita essa centralização efetiva. Vai ter faculdades mais esquerdistas, outras menos, e pronto. Concordo plenamente com o ponto do pessoal aqui. É lógico que numa sociedade libertária, podem haver empresas particulares que fazem provas centralizadas assim. Sendo uma coisa voluntária, um arranjo voluntário com as universidades, ok. É o mercado que vai determinar em última análise. Se for uma entidade que esquerda muito, vai perder aluno. Então, perdeu aluno, perdeu dinheiro, pronto. Resultado final, acaba o problema. O próprio mercado corrige a esquerdização da prova aí, conforme o interesse da sociedade, né. Então, isso daí. Aquele negócio do pessoal que perdiu demissão e coisa e tal, ficou claro que a resposta era correta mesmo do presidente do Inep. A motivação era dinheiro, o pessoal tentou sabotar o Enem, sair em massa pra sabotar o Enem, se ferraram, vão ficar sem salário. Pelo menos sem a gratificação, né. E não conseguiram sabotar o Enem. E não percam o nosso vídeo mais tarde, lá no Visão Libertária, sobre o tema da redação. Tá interessante. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.